E aí rapaziada do meu canal, o que tá falando aqui é o Amor MR TikTok O vídeo hoje que eu vim trazer, já sabe né É pra falar do Lula e Bolsonaro, vou falar dos dois As turmas ficam me perguntando aí, e quem eu vou votar E eu já falei, vou votar em Lula Por que eu vou votar em Lula? Ah, o Lula já sabe né, as coisas abaixam tudo Esse Bolsonaro aí que tá aumentando tudo, tudo, aumentando tudo Gasolino tá quase em 8 reais aqui na minha cidade O Bujão de Garra tá sem ideia aqui Como que a gente vai querer um presidente desse? Aumentando tudo aí, botando pra fuder no brasileiro E se ele ganha de novo? Fudeu tudo Fudeu tudo, tudo, que ele vai sair aumentando tudo Vai terminar o Bujão de Garra chegar e dizer esconda Se ele ganhar, é ou não é? Então, é um recadinho que eu vou trazer pra vocês aqui Espero que vocês gostem do vídeo, vai vir mais Se inscrevam no canal, compartilhem, deixem aquele like E vão me ajudar, eu batei dois mil aí De inscrito no canal Tamo junto